Ora, boas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de aconselhamento filosófico, de consultoria filosófica da ciência filosófica e individualizia, que é uma filosofia da individualidade aplicada à consciência e à felicidade. Aproveito para dar a sugestão para subscreverem o canal, para verem o resto dos vídeos, para acompanharem o meu trabalho. E o tema que eu escolhi para hoje é serviço, economia, felicidade, mas não só. Eu gostaria de pôr a refletir acerca de uma questão muito importante, acerca do empreendedorismo, do que é isto da economia, que acontece, porque as pessoas fazem acontecer, e o que é que nos motiva verdadeiramente quando nós queremos criar uma empresa, quando nós queremos ser empreendedores, quando nós queremos procurar um emprego ou um trabalho. E eu acho que é muito importante refletirmos até acerca de porquê que há tantas pessoas infelizes a entrar em colapso, mergulhadas em ceolíticos, antipressivos, e porquê que há uma distribuição de riqueza tão desequilibrada. Então acho que é muito importante nós refletirmos acerca de... Eu vou colocar aqui dois exemplos ou duas possibilidades para nos ajudar a refletir o que é que nos movimenta mesmo quando nós queremos fazer alguma coisa ou para ganhar dinheiro ou simplesmente para servir as pessoas. O que é que nos motiva quando nós criamos alguma coisa, quando nós queremos criar uma empresa, abrir um negócio, um restaurante, ou seja o que for. Vocês já vão perceber onde é que eu quero chegar. Vamos imaginar dois cenários possíveis. É para vocês verem a diferença entre dois possíveis empreendedores ou empreendedores. Um, primeiro, quer criar uma empresa porque o grande objetivo é ganhar dinheiro. Portanto, primeiro pensa que quer ganhar dinheiro, quer ganhar muito dinheiro. Depois pensa o que é que eu vou fazer para ganhar dinheiro, para ganhar muito dinheiro. Então o objetivo principal é quase única e exclusivamente ganhar dinheiro. O outro, portanto, e o dinheiro é sempre uma consequência de uma maneira ou outra de um serviço. Primeiro uma pessoa faz um trabalho, presta um serviço, cria um produto e depois recebe o dinheiro. Então o dinheiro é a consequência de uma ação. Estão a compreender? Um serviço, de uma maneira ou outra. E outra pessoa que tem uma epifania ou sente que há uma necessidade no mercado. Eu nem quero falar no mercado. Há uma necessidade ou quer criar alguma coisa para melhorar a qualidade de vida das pessoas, quer prestar um serviço porque acredita que falta às pessoas e que esse serviço pode ajudar as pessoas e depois pensa em fazer dinheiro com ele. Estão a perceber? Então, de um lado temos uma pessoa que quase o único e exclusivo objetivo é ganhar dinheiro. Portanto, em primeiro lugar, ganhar dinheiro, ganhar muito dinheiro. Essa que é a sua prioridade. E outra pessoa, primeiro pensa em prestar um serviço porque acredita que há uma lacuna na sociedade e ele quer dar esse serviço para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Um produto, um serviço num sentido geral, criar um restaurante num sítio onde acreditam que as pessoas possam apreciar a vida lá, a tomar, a ver o mar e a comer alguma coisa, a conviver com a família. Estão a compreender? Então, qual é que é a grande diferença entre um que só pensa em ganhar dinheiro com o único, quase único e exclusivo objetivo é ganhar dinheiro, muito dinheiro, e o outro que pensa em fazer dinheiro fazendo aquilo que gosta? Encontra uma lacuna. Há algo que gosta de fazer, há algo que gostaria de fazer e que isso pode melhorar, contribuir para a qualidade de vida das pessoas e depois pensa em fazer dinheiro com isso porque o dinheiro é importante. Quando o dinheiro é importante, o dinheiro é importante. Não sei se estão a compreender. Quando o dinheiro é necessário, o dinheiro é importante. Qual é a grande diferença? Eu ouvi uma vez, o Fernando Rocha, a falar numa entrevista ao canal do Hugo Sousa, que passa publicidade, ele a dizer, a propósito deles terem começado a fazer humorismo, o espetáculo stand-up, a embargem, às vezes não ganhavam nada, até perdiam dinheiro. E o que é que ele disse quando estavam a falar acerca disso? Eu sugiro que vejam o vídeo até. Uma pessoa tem de estar aqui por amor à camisola. O sucesso, o reconhecimento e o dinheiro têm de ser uma consequência, não um objetivo. Porque nós temos de estar aqui por amor à camisola. Nós temos de estar aqui porque gostamos daquilo que fazemos. O dinheiro, o sucesso, o reconhecimento, ou seja o que for, são uma consequência, não um objetivo. Estão a perceber? Qual é a grande diferença? Eu achei muito interessante, eu fiquei bastante tempo, eu ia-me lembrando desta frase, eu disse, isto é profundamente filosófico. Eu não sei se ele ouviu isto em outro lado ou ele simplesmente aquilo saiu, ele refletiu acerca disso. O dinheiro, o reconhecimento, o sucesso têm de ser uma consequência, não o objetivo. Isto tem um sentido próprio. Um sentido conotativo. Uma pessoa deve tentar lá chegar. O que é que isto pode querer dizer? E o que é que isto pode ser importante para nós? Então, de um lado nós temos um empresário que só pensa em ganhar dinheiro. O que é que acontece num empresário que só pensa em ganhar dinheiro e que criou... É como aquelas pessoas. Primeiro têm algo para dizer, depois decidem falar. E depois há pessoas que querem falar e depois arranjam alguma coisa para dizer. Portanto, a vontade inicial é falar, não é ter alguma coisa para dizer. Por isso é que às vezes só sai porcaria da boca. Estão a compreender? É uma grande diferença entre o empresário empreendedor que quer servir das pessoas e que é importante fazer dinheiro com isso, muito dinheiro se for preciso, e o empresário que primeiro quer ganhar dinheiro, só pensa em ganhar dinheiro e depois o que é que eu vou fazer para ganhar muito dinheiro. Estão a compreender? Qual é a grande diferença? Porque nisto aqui até o ladrão pensa. Sem descrevenção dos ladrões. É, quero ganhar dinheiro, vou roubar. O ladrão não quer servir. Ele quer ter o dinheiro. Ele quer ter as coisas. Ele não pensa em servir se não estaria a roubar. A não ser que seja para dar aos pobres, seja o que for, mas é uma reflexão diferente. Estão a compreender? O que é que nos leva a fazer as coisas? Porque o mesmo empreendedor ou empreendedora que primeiro pensa em ganhar dinheiro, muito dinheiro, e depois o que é que eu vou fazer para ganhar muito dinheiro, o objetivo dele inicial não é servir. Como o objetivo dele inicial não é servir, não é criar um produto ou algo que possa melhorar a vida das pessoas, ou um serviço, ou uma empresa que possa criar algo para que seja importante para a sociedade, como o objetivo inicial não é esse, é natural que ele vá explorar os funcionários ou os funcionários, os colaboradores, ou as colaboradoras, e que vá por vezes até servir mal o cliente, ou os clientes, ou as clientes. Porquê? Porque o objetivo, claro, que a médio e longo prazo está sempre a perder, porque você só tem que tratar bem os clientes, e os colaboradores, as colaboradoras. Como o objetivo inicial é, única e exclusivamente, quase, ganhar dinheiro, ganhar muito dinheiro, é natural, como o objetivo inicial não é servir, é natural que pague mal aos colaboradores, às colaboradoras, podendo pagar bem, podendo pagar bem, porque é diferente de uma empresa estar mesmo muito mal e não se conseguir pagar bem, e ninguém receber quase nada naquele momento. É uma grande diferença. É natural que pague mal aos colaboradores e às colaboradoras, e é natural que às vezes até possa servir mal o cliente, em alguns momentos. Posso enganar. Porquê? Porque o objetivo inicial não é servir. O objetivo é ganhar dinheiro. Vocês estão a compreender? O nosso objetivo tem de ser servir, a par com a necessidade de ganhar dinheiro, mas principalmente servir. O que é que acontece hoje em dia e porquê que o mundo está como está? Porque as pessoas não pensam em servir umas às outras. A maioria, ou muitas vezes as pessoas não pensam. As pessoas pensam em ganhar dinheiro. As pessoas já estão a pensar na consequência. Então o objetivo delas não é eu criar alguma coisa que possa contribuir para a sociedade, que possa melhorar a vida das pessoas, contribuir para a qualidade de vida. O mesmo empresário que só pensa em ganhar dinheiro e que por isso que só pensa mesmo em ganhar dinheiro, o empresário, que por isso trata mal os colaboradores e as colaboradoras e que por vezes até trata mal os clientes, tem a mesma filosofia de vida, mesmo que indiretamente, mesmo que indiretamente, que é a pessoa que rouba. Só pensa no dinheiro, o objetivo é ganhar dinheiro, o objetivo é ter coisas. O objetivo não é eu vou servir as pessoas e depois receber o dinheiro. O objetivo é ganhar dinheiro. Vocês estão a compreender? Por isso é que eu acho muito importante nós refletirmos, porque o empresário, o empresário, o empreendedor, a empreendedora que quer prestar um serviço, que pensa em prestar um serviço e a par com isso tem de arranjar uma forma de ser lucrativa e lucrativa, porque é preciso ganhar dinheiro. O objetivo inicial de uma pessoa é servir, é servir mesmo e fazer dinheiro com isso, mas servir, o que é que acontece? É natural que esse empresário ou essa empresária ou esses empreendedores paguem bem os colaboradores e sirvam bem os clientes. Porquê? Porque o objetivo é servir. O mesmo espírito que leva, o mesmo espírito, o mesmo sentimento, o mesmo movimento, o princípio de movimento que leva uma pessoa a trabalhar, que é servir, esse mesmo sentimento é o mesmo que é empregado tanto para servir os clientes como para servir aos colaboradores. Porque a pessoa que só pensa em servir bem os clientes, mas trata mal os colaboradores, o objetivo inicial acredita em que não é servir. Porque o mesmo sentimento leva tanto a pagar bem os colaboradores e as colaboradoras como a servir bem os clientes, a dar um bom produto, a dar alguma coisa à sociedade que as pessoas precisam. Vocês estão a compreender? E muitas vezes a economia tal como está e muita gente entra em colapso e já estão a receber muito mal e a dar muito de si porque os empreendedores e as empreendedoras só pensam em ganhar dinheiro. Vocês estão a compreender? Porque se não pensassem apenas em ganhar dinheiro, se tivesse o sentimento de serviço, de servir a sociedade, de servir as pessoas, pagariam bem os colaboradores e as colaboradoras, pagariam aquilo que acreditam e que sentiriam que as pessoas merecem para viver com dignidade. Vocês estão a compreender? Então, o que é que nos leva? Eu estou a falar isto aqui para quem já possa ser empreendedor ou empreendedora, para quem possa ser colaborador, assalariado ou assalariada e para futuros jovens, porque eu sei que são muitos os jovens que vêm a este canal, jovens, jovens, adolescente, seja o que for, que pensem em criar uma empresa, que pensem em ser empreendedores e que pensem em criar e servir as pessoas na sociedade. O que é que nos leva a fazer as coisas? O nosso objetivo, o único e exclusivo objetivo é ganhar dinheiro, é natural, começou a vá tratar mal os colaboradores e as colaboradoras. É natural, começou a não querer saber das pessoas e que às vezes nem sequer queira saber dos clientes. Às vezes até posso enganar, dar uma coisa fingindo que é outra, dando a parecer que é outra. Vocês estão a compreender? O que é que nos leva a fazer as coisas? É servir? Primeiro pensamos em servir e depois, a par com isso, pensamos em lucro ou o seu objetivo inicial é apenas ganhar dinheiro? Porque se for apenas ganhar dinheiro, essa é uma das causas do mundo estar como está e de ver a desigualdade que existe, de uma maneira ou de outra. Porque as pessoas só pensam em ganhar dinheiro, as pessoas não percebem que o dinheiro que vêm é consequência de um serviço que se presta a alguém. Estão a perceber? O nosso objetivo inicial é o que é que eu gostaria de fazer, tanto profissionalmente, o que é que a pessoa já faz mesmo sem pensar no dinheiro? Estão a perceber? Quando uma pessoa quer pensar o que é que uma pessoa gostaria de fazer no futuro, ou um jovem, adolescente, está a pensar o que é que eu gostaria de fazer, a pessoa deve pensar o que é que a pessoa, se fosse milenária, já faria. Há pessoas que gostam de pintar ou tocar um instrumento, por exemplo. Tocar um instrumento, ou seja o que for. Se a pessoa ou gosta de cozinhar, mas é uma pessoa que eu quero chegar. A pessoa que gosta de tocar um instrumento, mesmo, ela não toca um instrumento só porque vai receber dinheiro por isso. Ela primeiro pensa em tocar um instrumento e fazer, criar algo melódico com isso, de uma maneira ou de outra. Depois pode arranjar uma forma de profissionalizar isso e de ganhar a vida servindo as pessoas com a sua música. Estão a compreender? Então, o objetivo inicial é fazer as coisas por amor à camisola, mesmo que não se esteja a ganhar dinheiro nesse momento. Porque o objetivo inicial é estar a servir e simplesmente brota da alma uma pessoa a fazer aquilo que gosta. Uma pessoa a gostar de algo e querer dar isto à sociedade, dar isto às pessoas e depois fazer dinheiro com isso. O que é que acontece? As pessoas só pensam em dinheiro, a mesma pessoa que só pensa em dinheiro, é muito semelhante, porque o facto de ser legal não significa que seja moral. É muito semelhante a pessoa, o ladrão, o alado, sem discriminação do género, que vai roubar outra pessoa porque o objetivo inicial é ganhar dinheiro, da pessoa empreendedora que explora os colaboradores e as colaboradoras porque o objetivo inicial é ganhar dinheiro. Em termos de objetivo é o mesmo. Não estou a dizer que as pessoas são iguais. Cada caso é um caso e o objetivo não é julgar, é por afletir filosoficamente. O objetivo é o mesmo, tanto do ladrão como da pessoa empreendedora que só pensa em ganhar dinheiro e que trata mal toda a gente porque o interesse é vir dinheiro, entrar dinheiro na conta. O objetivo é o mesmo, é ganhar dinheiro. O objetivo não é servir. Porque se fosse servir, se o objetivo de uma pessoa fosse mesmo servir, a pessoa trataria bem os colaboradores e as colaboradoras, sendo empreendedor ou empreendedor. Isso serviria bem os clientes. Daria uma coisa que serviria, contribuiria para a felicidade de maneira ou melhoraria a qualidade de vida. Estão a compreender? Então é esta a reflexão que eu quero deixar aqui. O que é que nos leva a fazer aquilo que nós fazemos? É servir as pessoas ou só pensamos em ganhar dinheiro? O que é que nos leva a fazer aquilo? Por isso é que há muita gente que não faz caridade se quer um, pensa nos outros, não olha para os outros. Trabalha? Trabalha não. O facto de uma pessoa estar a trabalhar não significa que esteja a servir a sociedade, necessariamente. Porque o produto do nosso trabalho pode ser lixo para a sociedade. Agora, uma pessoa que pensa que eu quero ajudar as pessoas, eu quero servir as pessoas, eu gosto muito de fazer isto, eu adoro fazer isto, eu faço isto mesmo que não ganhe dinheiro, mas eu quero profissionalizar isto, procurar ganhar dinheiro. E isso é outra coisa. O que é que nos leva a fazer aquilo que nós fazemos? Nós pensamos em servir os outros? Gostamos das pessoas? Gostamos das outras pessoas? Queremos ser úteis para as pessoas? E queremos servir as pessoas e procuramos ganhar dinheiro com isso? Ou só pensamos em ganhar dinheiro? Aquela frase que eu nunca mais me esqueci do Fernando Rocha, também não foi dito há muito tempo, do Fernando Rocha a falar com o Cousa, são os dois humoristas. O nosso objetivo inicial tem de ser, nós temos de fazer as coisas por amor à camisola. O dinheiro e o sucesso devem ser uma consequência, não o objetivo. O objetivo é fazer as coisas por amor à camisola, o objetivo é servir as pessoas. Naquele caso, como humoristas, o objetivo é fazer rir as pessoas. O objetivo é fazer rir as pessoas. A consequência, também, também, porque o dinheiro é importante. Numa sociedade em que o dinheiro é necessário, o dinheiro é importante. Estão a compreender? Pois, fazer dinheiro com isso, fantástico. Mas o objetivo inicial é fazer rir as pessoas, servir as pessoas, contribuir para a consciência e felicidade das pessoas, contribuir para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Dar algo bom às pessoas e procurar ganhar dinheiro com isso. Mas quem pensa em servir as pessoas, também faz coisas sem ganhar dinheiro. Porque o objetivo inicial é servir, então a pessoa tem amor à camisola. O único objetivo não é lucro. É servir as pessoas. Então, eu deixo esta reflexão filosófica para futuros, para presentes empreendedores ou empreendedoras e para futuros empreendedores e empreendedoras. O que é que nós queremos fazer na sociedade? Queremos servir ou só pensamos em ganhar dinheiro? Porque só pensamos em ganhar dinheiro, natural que uma pessoa possa virar ladrão. O objetivo é o mesmo, é ganhar dinheiro. O objetivo é o mesmo, é só receber. É que as pessoas só querem receber e dar. Estão a perceber? Nós temos a dar um serviço, pois nós recebemos mediante o serviço. O objetivo não é ser julgador nem moralista, o objetivo é a pôr a pensar, porque o objetivo deste vídeo é contribuir para a consciência e felicidade das pessoas e contribuir para o mundo mais feliz onde as pessoas são mais felizes. E para isso eu tenho de tocar na ferida, eu tenho de falar acerca de coisas que eu considero importantíssimo. Porque pensas muito em empreendedorismo, ser empreendedor, ser empreendedora, mas o que é que nós só queremos ser empreendedores? Queremos prestar serviço, contribuir para a sociedade de forma útil, de forma felicitária e pensar em ganhar dinheiro com isso. O que é que nos leva a fazer aquilo que nós fazemos? Não compreender? Portanto, haja muita felicidade. Eu tenho vários livros publicados, eu dou vários cursos. Eu deixo na descrição do vídeo felicidade, a filosofia e felicidade, a filosofia é aplicada à consciência e a felicidade, o curso de individualismo que eu dou pela APAEF, a Associação Portuguesa de Conselhamento Ético ou Filosófico. Eu deixo isso na descrição do vídeo. Tenho várias obras publicadas, A Agenciação do Individualismo, Individualgia, A Liberdade e os Escravos, Felicidade, Poesia Individualista, Ontem Morri, Felicidade A Aplicada à Consciência e Felicidade, Felicidade e Ignorância. Tenho várias obras publicadas. Se tiverem interesse em seguir o meu trabalho, leiam as obras, comprem em formato digital ou em formato de papel, façam os cursos se tiverem interesse. Portanto, sejam felizes e cumprimentos filosóficos.